A Noite Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor Que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor Que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, Nossa Senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade 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 Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade